Olha só você Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Bem, eu não sei ficar sozinho Eu preciso de carinho Meu amor não faz assim comigo Sabe, perco a fome, perco o sono Eu me sinto no abandono Quero adormecer então E não consigo ser Minha cama está vazia Dia triste, noite fria Sem você perto de mim Pra me querer Sabe, sem você não faz sentido Ser feliz é proibido Estou longe de você Sinto saudade Me telefona Me dê notícias Não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Sinto saudade Me telefona Me dê notícias Não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Não me deixe fora Não me deixe fora Sabe, sem você não faz sentido Ser feliz é proibido Ser feliz é proibido Ser feliz é proibido Estou longe de você Sinto saudade Sinto saudade Sinto saudade Me telefona Me dê notícias Não me abandona Eu sinto tanto a falta do seu beijo Só por você eu morro de desejo Não me deixe fora Não me deixe fora Não me deixe fora Eu preciso dar um jeito De amar outra pessoa Para não ficar assim Chorando à toa Com boate sem destino Vou seguindo o meu caminho Ah, eu juro que não vou Ficar sozinho Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sofrer Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Nem que eu tenha que disfarçar Que eu não gosto mais de você Eu não gosto mais de você Você não vai me ver chorar Não vai mais me fazer sofrer Só assim vou poder sorrir Só assim vou poder sorrir Quero ter os meus pés no chão Só não sei se vou conseguir Mentir pro meu coração Ei Preciso te falar tudo que sinto Abrir meu coração Senão vou ficar louco Ei Não dá pra suportar Não dá pra suportar A dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás A falta que ela me faz Me dói Eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo É um castigo Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você A vida inteira Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Me diz que não vai Me abandonar E se algum dia Eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh meu bem querer Eu sempre sofri De solidão Preciso sentir O seu calor Só quero você Meu amor Quero te namorar Quero ficar perto do seu coração Quero ter você Vai ser A vida inteira Quando a gente se beijar Quando a gente se beijar No banco da praça ou na areia do mar Vai ser pra valer A vida inteira Olha bem pra mim Olha bem pra mim E diz que não vai Me abandonar E se algum dia Eu chorar Vai ser de prazer De paixão Oh meu bem querer Oh meu bem querer Eu sempre sofri De solidão Preciso sentir O seu calor Só quero você Meu amor Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava a você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Do que vinha pra cima de mim E machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo o que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Também me ensinou a te esquecer Fazer amor Fazer amor e ficar numa boa Que a noite inteira Que a noite inteira Eu iria te amar Não pensei Não pensei que fosse uma separação Pensei que fosse apenas Mera discussão Naquela hora Se eu soubesse Se eu soubesse Eu tinha fechado A porta Não tinha deixado Você ir embora E agora O que vou fazer O que vou fazer Sem ter você Não sei viver Sem teu amor Bota pra mim Não faz assim Vem me dizer Que não acabou Foi no domingo Que a gente saiu Foi naquela tarde Que o amor nos guiou O amor nos uniu E foi tão lindo Você e eu Pura magia Um doce encanto Que aconteceu Foi tanto amor em mim Não sei se eu mereço E se chegar ao fim E mesmo assim Eu te agradeço Por me amar Me querer Por me dar felicidade Por sonhar Vou viver E morrendo de saudade Por me amar Me querer Por me dar felicidade Por me dar felicidade Vou sonhar Vou viver Por morrer E morrendo de saudade Meu bem Eu não quero te ver chorando E não deixarei E não deixarei você sofrer Eu vou te levar Eu vou te levar Assim Te quero pra sempre Pertinho de mim Você Você é a minha vida Vem me aquecer Com o seu calor Com o seu calor Meu anjo dourado Meu eterno amor Você é a minha vida Você é a minha vida Eu vou te levar Eu vou te levar Leve a mal se estou saindo Justamente agora Te amo demais Mas tenho que ir embora Preciso descobrir Preciso descobrir O que você sente Com mim Se vai sentir saudade Ou se vai se esquecer De mim Por isso eu tenho que parar Tenho que parar Pra pensar Vou sentir saudades De você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando A te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Vou sentir saudades De você Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Sei que estou arriscando A te perder Mas é assim que tem que ser Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Tô precisando Tô precisando me encontrar com você Pra ser feliz Essa vontade é um doce prazer Que não vai se acabar Sempre te amei E não te esqueci Um só momento Meu pensamento Meu pensamento Voa no tempo Me faz lembrar nosso amor Tanto pedi Não faz assim Não vai embora O que faço agora Que faço agora Pra conviver Com essa paixão Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Não dava mais Sair por aí Procurando você Meu coração Meu coração Só precisa encontrar Razão pra viver Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei Como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou Chega Chega de tantas mentiras Chega de brincar Com meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho acabou O meu amor Do seu beijo Tem um gosto do amor Me leva Me leva junto com você Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém Ninguém te pertenceu Ninguém te ama Como eu Não deixe o sonho Não deixe o sonho terminar Meu coração É o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor Me aqueceu Não deixe a chama Não deixe a chama se apagar Meu coração É o seu lugar Não deixe o tempo acabar Com o nosso amor Eu faço tudo E o impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro Eu choro por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata de bem Maltrata de bem Estou com saudade E a sua maldade Me faz delirar Te perder Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Cigana Você deve se lembrar Mais de mil vezes Te pedir pra ficar Te pedir pra voltar Não adiantou Não adiantou Parece que sua cabeça Deu um nó Você não teve Um pingo de dó Destruiu nosso amor O que vai ser Da sua vida Sim Quando você acordar Como vai viver Me diga Me diga Quando você Me procurar Se eu disser que não Te encontrei Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho alguém Pra me amar No seu lugar Você vai Você vai Pedir Eu sei Você vai Enflorar Dizendo Que errou Que quer que volte O seu lugar Eu vou dizer Que não Que encontrei Outra paixão Que eu cansei De te esperar Já tenho Alguém No seu lugar Me enganou Me enganou Não sei o motivo Que o nosso amor Agora corre perigo Então me diz Como posso te encarar Então me diz Aqui no meu olhar Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Que acabou Simplesmente esquecer O que passou Então me diz Como posso te encarar Então me diz Então me diz Aqui no meu olhar Como posso acreditar Que acabou Simplesmente esquecer O que passou Olha pra mim E me diga por favor Que ninguém vai por um fim O que existe Entre nós dois O nosso amor É o fogo da paixão É beleza É perdura É desejo E solução Pode estar errado Mas não tem problema A gente se ama A gente se ama E o que mais importa É o doce delírio De prazer na cama O meu coração Só aceita você Meu bem Não é justo A gente sofrer E quanto durar Este sonho de paz Quero estar contigo Em qualquer lugar É gostoso Te amar Olhando as estrelas No céu Deitar no seu colo Beijar sua boca Com gosto de mel É gostoso Te amar Olhando as estrelas No céu Deitar no seu colo Beijar sua boca Com gosto de mel Hoje vou sair por aí Tentar esquecer A minha dor E pensar se vale a pena Viver pra esse amor Caminhar sem rumo Sem lugar pra onde ir Pois talvez seja melhor Ir embora e sumir Coração tá machucado Magoado Cansado de sofrer Cansado de sofrer Cansado de sofrer Só você não vê o que eu estou passando Eu vivo chorando Eu vivo chorando 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 Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Não posso mais ficar parado aqui Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Coração tá machucado Coração tá machucado Magoado Cansado de sofrer 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 Não posso mais ficar parado aqui Já não aguento mais viver assim Vou pensar em mim Quando te encontrei Te juro não pensei Que iria me apaixonar Mas todo amor é assim Como uma história sem fim Que tomou conta de mim O que é que eu faço agora? Já tentei ir embora Mas meu coração Está preso a você Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Não sei dizer o que vou fazer Pra me livrar desse amor Eu quero é mais viver em paz E ser feliz seja como for Tira do meu peito essa saudade que você deixou Me devolve o sonho que você levou Livra-me das garras dessa solidão Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi insensatez E o que é que eu faço com os planos que a gente fez E o que é que eu digo pro meu coração Faça alguma coisa Deixo em suas mãos A minha vida o meu coração Dá um jeito Faça alguma coisa Eu preciso falar com você Eu preciso falar sério com você Eu preciso lhe entregar a minha vida Eu preciso dar um jeito Eu preciso dar um jeito de te ver na minha frente Eu preciso ter mais tempo conosco Meu corpo necessita desse amor Quero ter essa emoção Sentir o teu calor Fazer de você minha vida Meu gostoso sentimento Ah, eu quero conhecer você por dentro Me dê por favor uma chance Quem sabe com o jeito eu alcance a sua emoção Quem sabe eu até seja dono do seu coração Pegue de vez, vem comigo Esqueça esse jeito bandido de sentir prazer E preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Preciso fazer do meu jeito Amor com você Amor com você Amor com você Amor com você Um grande amor E de triste até choro Sem esperança De encontrar alguém Fiquei sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Se na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui Que eu vou buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olhar você, meu bem Olhar você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Chega de sofrer Chega de sofrer Já tentei de sofrer Já tentei de sofrer Já tentei de tudo Mas não dá Você desfez Você desfez de mim O outro Preciso te esquecer Chega de você Chega de sonhar O seu coração O seu coração Não sabe amar Essa desilusão Machucou meu coração Mais um novo amor Vou encontrar Acabou Vou me libertar Cansei de me entregar Sem nada receber Acabou Acabou, o sonho terminou, você me magoou, preciso te esquecer. Solida, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solida, que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor por ela. Solida, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solida, que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor por ela. Solida, quando a luz se apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solida, que minha alma extravasa, não suporto a vontade, de fazer amor por ela. Se você quiser, eu vou, estou afim, faz tempo. Se você me chamar, eu vou, estou afim, faz tempo. Se a vida é muito boa, com você é bem melhor. Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior. Faz tempo, estou querendo um lance com você. Faz tempo. As luzes da cidade acesas, clareando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós. Voando na velocidade do meu pensamento. Saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. Então volto a conversar, com a minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não liga se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, dergore o meu coração. Saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te procurar, no gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. Então volto a conversar, com a minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não liga se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, dergore o meu coração. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não liga se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, dergore o meu coração. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. 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 Amém. Amém. Aurea Jango. 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 Amém.